A confiança é a chave em qualquer área da sua vida. Sem confiança você não pode fechar negócios. Sem confiança em si mesmo, você continuará no trabalho que odeia para sempre. Sem confiança, você será empurrado pelo mundo. Existe um mito por aí que confiança é algo com que você nasce. Ou você tem ou não. Isto é 100% falso. A confiança não é algo com que você nasce. É algo que você pode adquirir. Se você acha que céus poderosos, atletas olímpicos e artistas de classe mundial nascem confiantes, você está errado. A confiança é apenas um hábito que se desenvolve com o tempo. Como disse Robert Kiyosaki, a confiança vem de uma disciplina de treinamentos rígidos. Aqui estão 5 maneiras de treinar sua mente e seu corpo para pensar, sentir e agir com confiança, em qualquer situação da vida. Recupere sua confiança a partir de agora. Primeiro, use uma conversa interna positiva. O que você está dizendo para si mesmo regularmente? A sua conversa interna é fortalecedora e positiva ou negativa e pessimista? Como especialista em cérebro, Jin Kueiki disse, estudos mostram que a conversa interna negativa está associada a níveis mais elevados de estresse e depressão. Muitas pessoas dizem para si mesmas o que nunca diriam a outras pessoas. O negócio é o seguinte. Seu cérebro está sempre ouvindo o que você está dizendo. Não apenas o que você diz aos outros, mas o intervalo fala sobre a sua própria vida. Embora eu não esteja recomendando que você minta para si mesmo, porque alguma conversa interna é construtiva e pode realmente torná-lo melhor. Mas parte disso é algo tão negativo que prejudica a capacidade de fazer progresso. Por exemplo, digamos que você esteja acima do peso agora e saiba que precisa perder peso. Em primeiro lugar, parabenize-se por ter a confiança de que você precisa perder peso para viver uma vida melhor. Agora, a conversa interna negativa seria a afirmação como Sou tão gordo. Sempre fui assim e nunca consigo perder peso. Estou sempre me decepcionando e nunca consigo alcançar meus objetivos. Por outro lado, uma conversa interna positiva soaria como Estou animado para entrar na academia e começar a liberar esse peso para sempre. Estou orgulhoso de mim mesmo por ter disciplina para acordar cedo e sair para correr. Você tem que fazer uma escolha para ser otimista e se envolver em uma conversa interna positiva. Não se culpe pelo que está passando. Torne-se seu próprio melhor amigo e use a conversa interna para impulsionar grandes mudanças em sua vida. Faça uma boa regra prática. Se você não diria algo a outra pessoa, não diga a si mesmo. Segundo, faça. A confiança se baseia na realização. Se você atingir objetivos pequenos e grandes, se sentirá muito melhor consigo mesmo. Tudo começa com sua atividade diária. Dê importância à integridade pessoal. Se você disser que vai fazer algo, faça. Quer você queira ou não. Ao fazer as coisas que precisa, independentemente de como está se sentindo, você desenvolverá a integridade pessoal consigo mesmo. Ao cumprir as promessas que você faz a si mesmo, isso fará parte de sua identidade. Isso irá programar sua mente para tornar a conclusão de tarefas parte de quem você é. Pense nisso. Você vai se respeitar se dizer que vai fazer algo e você o faz. Sem falar que se acreditar em si mesmo fará mais fácil, porque você não sabe que tem medo do trabalho. Esse tipo de realização diária dará muita confiança para ajudá-lo a alcançar seus objetivos de curto e longo prazo sem esforço. Terceiro, visualize-se confiante. A visualização criativa é uma das melhores maneiras de ajudá-lo a alcançar qualquer objetivo na vida, incluindo o objetivo de ter mais confiança dentro de si mesmo. Atletas olímpicos, céus e profissionais de alto desempenho entendem o poder da visualização, porque, como Napoleon Hitch disse, o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. A visualização funciona porque seu cérebro não entende a diferença entre imaginação e realidade. Se você se visualizar sendo confiante e aparecendo para o mundo como deseja, regularmente seu cérebro começará a acreditar. O truque é entrar em um estado muito relaxado, geralmente após a meditação. Feche os olhos e imagine ser uma versão confiante de si mesmo. Seja no trabalho, em ambientes sociais ou falando com estranhos, imagine-se conversando, sendo tranquilo e as pessoas gostando de você. Faça isso repetidamente. O cérebro aprende por meio da repetição. Quanto mais você conseguir incurtir esse sentimento em seu sistema nervoso, mais rápido isso acontecerá no mundo externo. Quarto, ajude aos outros. Digamos que você seja ótimo em vendas ou em algum esporte, mas perdeu a confiança por algum motivo. É nesses momentos que é vital monitorar a confiança interna e lembrar o quão bom você é. Uma maneira de se mostrar isso é ajudar os outros. Encontre alguém que está tentando fazer o que você está fazendo e ajude-o. Em vez de se concentrar em seus próprios problemas temporários de confiança, seja voluntário, mentor ou ensine a outra pessoa. Você não apenas os verá crescer, como os ajudará a seguir em frente. Quinto, sinta o medo e faça isso de qualquer jeito. Pense na última vez em que você teve medo na vida e o enfrentou. Talvez fosse falar em público ou paraquilismo. Se você pensar bem, tenho certeza que está com medo porque não esteve muito confiante. Quanto mais você se sentir no controle, não tem medo. Quando você tem um nível de conforto com algo, não é assustador. Cada pessoa externamente bem-sucedida sentiu medo e continuou trabalhando e correndo riscos de qualquer maneira. Todos que alcançam algo significativo lutaram contra o medo e se concentraram na tarefa em mãos. Da próxima vez que você sentir medo, pense no quanto deseja atingir seu objetivo. Coloque-o de lado e continue. O truque é ir um dia de cada vez. Se você está lutando em sua própria batalha de confiança, continue. Use essas dicas para ajudá-lo a avançar. Lembre-se, se você continuar fazendo o que faz, obterá sempre o que obteve. Misture tudo e encontre a confiança dentro de você para alcançar seus objetivos e sonhos.